Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Paulo Suê, venho aqui com mais um vídeo semanal pra vocês. Hoje é um dia muito bacana, muito legal, que eu trago aqui várias novidades que não tinham sido apresentadas aqui ainda. Então hoje é só coisa nova, tá bem? Tem até faca montada exclusivamente, né? É, exclusiva pra feito por um cliente que me pediu a junção de duas peças, um cabo de uma e lâmina de outra dentro do meu portfólio e a gente montou um projeto totalmente novo. E outras duas que vocês já conhecem, mas com acabamento diferente. Muito bacana, hoje coube as bainhas, coube tudo aqui, tá bem? Vamos começar aqui por esse pequeno, por essa pequena notável. Foi um projeto elaborado o ano passado, pedido de um cliente, ele me mandou o esboço, o desenho e executamos ela. Confesso que ainda não tem o nome, não tá no meu blog, mas tô apresentando aqui pra vocês, porque hoje é a semana das novidades, né? Acabou dando tudo certo. Então trago aqui pra vocês essa pequena, uma faca pra porte velado, pra uso diário, assim, né? Que é dentro das normas de segurança, onde você pode usar sem problemas nenhum com autoridades. Uma faquinha com 17,5 total, 8,3 de lâmina, cerca de 3,4 de largura. O aço 1070, com tempera seletiva, feito em ambiente controlado, 4 milímetros de espessura, cabo em jacarandá, né? Essa, essa aqui é do Fábio Luiz. Ele é de Jacupiranga, São Paulo. Eu vou falando aqui o nome dos clientes, que eu gosto sempre de mostrar o trabalho, realmente, que eles vão viajar. Essa aqui o Fábio ainda não viu, ainda a bainha. Foi uma bainha balaiada, em couro, um trabalho feito em casa, artesanal, né? Parte das bainhas, é minha esposa e minha filha que trabalha nelas. E tá aqui. Essa vai pra São Paulo. Fábio, um abraço, hein? Obrigado pela confiança. Vamos partir daqui em seguida, pra Dama da Noite. A Dama da Noite já foi elaborada há uns 3, 4 anos. Também a pedido de um cliente, fiz o molde, mostrei pra ele. Se eu não estou enganado, o cliente que elaborou ela foi Biela Júnior, ela é advogada em São Paulo. Desculpe até se eu pronunciei errado. E aí, essa vai pra o Raimundo, que é de Belém do Pará. O Raimundo é uma pessoa gentil demais. A faca dele tá pronta aqui, faz uns 15 dias. Eu falei, Raimundo, eu tô terminando outras peças aqui, eu queria fazer um vídeo super bacana, com peças novas, que eu ainda não apresentei, né? Não apresentei adequadamente, se pode esperar. Ele aguardou e tá aqui a encomenda dele. Ele tem uma savagem também, mas a savagem já temos bastante, hoje é só novidades, mesmo que seja com acabamento diferente, então a savagem deixa eu ir pra lá. A Dama da Noite, ela tem 21 centímetros totais. Olha, 10 cravadas de lâmina, e uma largura máxima de 4 centímetros. A espessura é 4 milímetros, o aço 10,70, com têmpera feita em ambiente controlado. Esse aqui também é um jacarandá, fornecido pelo meu amigo Rafael, lá de Minas Gerais, pessoa fantástica. Aqui a bainha, esse aqui o Raimundo já viu as encomendas dele, que tá tudo pronto. Essa semana vai viajar, hein, Raimundo? A gente passa o rastreio certinho. Tá aqui, sempre é um pouco tenso a hora de colocar a bainha, que eu não sei se vai ajustar certinho, não tô vendo na câmera, foge. Mas tá aí, pessoal. Dama da Noite. Essa tá no meu blog, essa aqui tá certinho lá. Essa aqui eu ainda tenho que cadastrar. Meu blog tá meio desatualizado, pessoal. O YouTube tá mais atualizado do que o meu blog. E aqui, essas vocês já conhecem. É a Savage 3. Ah, mas já conheço como que é a novidade. Mas é a primeira vez que eu faço ela toda negra, tá? Essa é do Marcos. Se eu não me engano, o Marcos é de São Paulo. Não sei se é exatamente da cidade, capital, né? Mas o estado eu sei que é. Aí o Marcos me pediu como novidade, como diferença também, ela toda preta. E em cima, esse trabalho de filiworking, né? Falei, Paulo, faça a vontade que você quiser, mas faça um trabalho no dorso. E assim foi feito. Então é a Savage 3. Cabo totalmente anatômico, vocês já conhecem. Já é padrão da Savage. Uma das facas mais procuradas que eu tenho aqui. De uma pega fantástica. Muito em breve eu vou fazer uma com uma versão com quebra-vidro. Que um cliente me pediu. Né? Cliente já de bastante tempo aqui. E eu vou fazer ela. Bom, como estou com ela em mãos. Estou usando a régua da minha patroa. Olha, 25,5 de lâmina. É, com descumprimento total, desculpe. 13,5 de lâmina. E aqui, a largura. 3,7. Vocês me desculpem se eu saí do campo aqui, que às vezes eu estou medindo aqui. Eu penso que não, já estou lá na frente. Ó, pessoal. Essa faca aqui foi feita duas bainhas. Inclusive, até o Marcos ainda não viu. Foi feita essa bainha para ela. Para usar na vertical, padrão. Infelizmente, aqui na minha cidade, cidade pequena, não tinha um elástico preto. Minha esposa comprou branco, porque não pode ficar sem para abrir. Mas, no futuro, se ele quiser trocar o oriento, como é que funciona, é super fácil. Mas está aí. Até combinou com o balaiado. Olha aí, galera. Esse aqui é um balaiado preto. E esse aqui é um balaiado marrom. Tá? Balaiado, bordado. Isso aqui é tudo feito à mão, um a um. Lembrando que esses botões, esses pinos, eles são inoxidáveis. São feitos de latão. Então, não vai enferrujar nunca. Então, está aí. Mas, um detalhe diferente também, bem bacana. Um balaiado marrom, um balaiado preto. Que é para combinar com a faca. Eu não vou embaiar ela, porque ela acabou de ser feita. E o ajuste não fica muito legal. Enquanto isso, eu vou apresentar a outra. Essa aqui foi feita para usar na horizontal, nas costas. Então, ela vai ficar assim, nas costas do Marcos. Esse aqui é o último pedacinho de botão preto, de laxiquinho preto que tinha. Minha esposa reforçou bem, para ficar bem firme. Bem tranquilo. Então, são duas bainhas para a mesma faca. Acho que essa aqui vai ser melhor, porque ela é mais espaçosa. É isso. Olha que tranquilinho. Então, o Marcos me pediu duas bainhas. Uma para uso principal, nas costas, para saque com a mão direita. E a outra para uso vertical, que é aquela ali. Marcos, aquele abraço, meu irmão. Essa semana vai viajar aqui. Semana, vou postar bastante coisa. E aqui, olha que bacana. Que legal. Essa também é do Marcos. O que o Marcos me pediu? Quando ele encomendou a savagem, ele falou assim, Paulo, eu vou querer duas facas, mas eu vou querer uma montagem de uma com um cabo de outra. Eu falei, cara, mas é aí que está a graça. Dentro do meu portfólio. Pegamos a lâmina de uma faca chamada Defiance, que é uma faca de defesa. Uma faca que tem um passador de dedo, né? Para pega invertida. E pegamos a empunhadura da Mamute. Gente, essa empunhadura é maravilhosa. Tem esse gatilho aqui, você pensa que ele te prejudica, mas de forma alguma. Ele fica bem naquela posição onde fica o gatilho das minhas facas. E fica perfeito. Você nem percebe que ele está aqui. E na pega invertida, mesma coisa. Olha, fica muito firme por causa desse freio aqui. Uma faca extremamente confortável. E essa faca, cara, ficou, olha, fantástica. Exclusiva. Assim, se não me engano, a gente vai negociar ainda. Acho que eu vou poder negociar, porque são os modelos meus, né? Mas, fantástica. Olha, o Marcos já viu, já gostou. Aqui, os detalhes no dorso. Segue o padrão de, igual aquela da Savage, o Marcos me pediu. Um cabo totalmente anatômico, que já é característico da Mamute. Olha aqui. Um cabo em jacarandá. Às vezes dá a sorte de vir um jacarandá mesclado. O Rafael, às vezes, consegue algo desse tipo. Às vezes eu tenho alguns ainda. Não são muitos, mas eu tenho. Há um suco no meio, que é característico da lâmina da Defiance. Essa ainda nem foi batizada, pessoal. Então, se alguém gostar, tem que tirar um print e me falar, Paulo. Aquela que é a junção da empunhadora da Mamute com o cabo da Defiance. A bainha dela. A bainha dela é essa. Eu estava procurando o que você tinha aí. Pode ver que tem um espacozinho aqui, que minha esposa fez. E assim está. Essa é para a posição vertical apenas mesmo. Balaiado, bainha preta, para combinar com o cabo. Marcos, abração, meu irmão. Depois nós vamos conversar aqui para mandar os detalhes finais. E por fim, não menos especial, e talvez o modelo que alavancou meus trabalhos junto com a pica-pau. A Impéria 2. Ah, mas era para ser novidade, Paulo. Mas é novidade. A Impéria 2, normalmente é feita com percoloreto, escurecida. E ela é feita com abridor de garrafa. Essa é do Souza, que vai para Corumbá, Mato Grosso do Sul. Ele me pediu para que esteja uma pega avançada. Então eu removi o abridor de garrafas e coloquei a pega avançada. De resto, a mesma Impéria. Cabo anatômico. Esse cabo anatômico surgiu justamente na Impéria, pessoal. Esse perfil de cabo aqui. No início não era assim. Aí fui evoluindo, evoluindo, evoluindo. Chegar até esse ponto aqui. Não é simples não, mas é muito legal de fazer. Há algumas horas, mas a gente está aqui na vida para fazer coisa legal e bem feita e com carinho. Então, é isso aí. Tocou umas ideias diferentes para cabo anatômico. Vamos ver o futuro aí, algumas peças próximas. De repente, se der certo, eu desenvolvo, faço uma riva, mostro. Vamos ver. As ideias não podem parar. A gente começa a ver uma coisa, ver outra. Vamos ver se vai dar certo. Mas está aí, pessoal. Cabo em Jacarandá. Aço 5,1,60. Muito show de bola. E essa aqui é a bainha que o Souza me pediu, né? Aqui em casa venta muito, tá, pessoal? Vocês já perceberam, né? Em breve vai ter novidades nos vídeos. De repente eu apareça nos vídeos. No estúdio vai mudar. E está aqui. A bainha completa. Com caixinha. Com suporte para pederneira. Em couro, feita pela minha esposa. Um ilhós para amarrar na perna. Bainha completinha. Que foi o que combinamos com o Souza. Bom, pessoal. Eu avisei semana passada que essa semana ia ser extremamente especial com várias novidades. Ah, um detalhe, né? Que eu estava esquecendo. Mas lembrei. Medidas. Como é nova, vamos tirar as medidas. Só assistam o vídeo inteiro. Às vezes a gente esquece alguma coisa que é feito assim meio, né? Não é ao vivo, mas não pode parar. Olha. 28 centímetros, ponto 2 totais. Lâmina com 14,5. E largura com 4 centímetros. Ah, fugi da câmera de novo. 4 centímetros. Bom, é isso aí. O vídeo ficou um pouquinho grande, mas é porque tinha bastante detalhes. E eu vou mostrar todos. Pessoal, é isso aí. Ah, um detalhe, pessoal. Encomendas. Está um pouco longo o meu prazo. Estou fechando o ano que vem. Estou trabalhando com a entrega para dezembro. Normalmente, eu nunca recebo inteiro quando a gente faz uma encomenda. Normalmente, recebo de 20 a 30% do valor restante quando ficar pronto. Mas isso estica meu prazo. Graças a Deus, estou com bastante pedido. E hoje, para mim, aceitar uma encomenda, eu só vou poder entregar para dezembro do ano que vem. E estou pensando seriamente em dar uma pausada no futuro, assim, que fechar. Mas vamos ver, pessoal. Eu acho fantástico receber encomendas, ver os detalhes. Tenho clientes maravilhosos que aguardam, que têm paciência enorme e possibilita que a gente faça um trabalho o mais caprichado possível dentro da nossa realidade, né? Então, vamos esperar esse mês aí desenrolar. Eu vou mantendo vocês informados aqui como é que vai continuar a minha agenda, tá bom? Mais contato, pessoal. Zap. Ó, no Instagram, as novidades estão sempre lá, bem mais rápido do que aqui. Instagram é paulo__sweat. E aqui o meu WhatsApp. Às vezes, pessoal, eu não consigo responder rapidinho. Às vezes, eu estou na oficina, é muita informação. Mas eu respondo todos, tá bom? Somente no WhatsApp e no Instagram. Sempre vai estar lá. No e-mail também. Mas no WhatsApp é bem mais prático. Pessoal, semana que vem, acho que eu vou conseguir apresentar para vocês aqui três versões de Lobos Selvagens. Não sei se eu vou conseguir conjunto completo com as bainhas, mas eu acho que eu vou conseguir mostrar elas. E na outra semana aí sim, eu vou mostrar as encomendas do Elias, que daí sim, é para o cantinho do churrasco do guerreiro. Então, pessoal, as próximas duas semanas já vai se preparando aí, que vai vir coisa legal. Valeu? Aquele abraço. Até a próxima. E aí E aí Obrigado.